Qual é, Bob Esponja? O que deu em você? Mãos à obra! Lula Molusco, eu falhei no teste de Karatê. Ah, é exatamente por isso que eu sempre te digo. Nunca tente nada de novo. Jamais! Se concentra no que você é bom e faça isso logo! Se concentra no que você é bom? Lula Molusco, tem razão! Não precisa mesmo do capacete com o ar? Isso não vai demorar. E o Fancy aqui treinou pra passar horas sem ar. Que tal esses movimentos? Razoáveis, pra um mestre Kuka. Bob Esponja, tem mais vinte pedidos aqui. Vinte, tá, Lula Molusco? Bom, isso exige alguma agilidade. Simples truques de salão. Um charlatão do Kung Fu. Agora está convencido? Eu já vi melhores. Ei, Bob Esponja, eu quero meu lanche em doze partes. Doze? Tá legal. Pronto, Sandy. Talvez o esponjudo seja mais hábil do que eu imaginava. Eu não disse? Calma, calma aí, Sandy Bochechas. Só dá pra saber se eu mesmo fizer o teste. Ei, garçom, e esse prato vazio? Ah, eu esqueci as fritas. Agora, eu notei que é um adversário habilidoso. Com o coração e o sangue frio de um guerreiro. Ai, esses pequenos hambúrgueres de siri são tão fofinhos. Tem alguma coisa errada aqui. É a cebola? Está estragada. Ele está na ofensiva. Hora de acabar com isso. Boa lição, Bob Esponja. Vai dar uma faixa pra ele, Fuzzy, ou ainda não foi o suficiente? Você me trouxe pra dançar, mas o universo está se intrometendo. Agora sim, parece bom. Amarelinho! Cheiria as vibrações! Oh, as fritas? Eu ia me esquecendo. Mais hambúrguer. Tô preparando. Suas fritas, senhor. E suas fritas, senhor? Ketchup? Poo? Aqui. Oh, Fuzzy. Ai, não! Sensei Fuzzy, você está bem. Enganei a seu respeito, Bob Esponja. Você superou o Fuzzy com o seu excelente Karatê. Agora você se tornou o mestre do Karatê. Toma. Pra mim? Obrigado, Sensei Fuzzy. Fuzzy, você está péssimo. Sandy, mais o que deu no Fuzzy? Eu sei do que ele precisa. Diz pra quê? Não mais falar. Apenas agir. Sandy, minha cara. Por se garantir contra o Esponja, você provou que com certeza merece a faixa pretíssima. Obrigado, Fuzzy. Por que o universo tem que me confundir tanto? Tudo.